Oi! O vídeo de hoje é sobre a exposição do Pequeno Príncipe, o livro que está tendo lá no Shopping JK Guatemi, aqui em São Paulo. Vai até dia 23 de fevereiro. Então, se você quiser saber como é que foi e como é que está sendo essa exposição, continua assistindo o vídeo. Bom, assim que a gente chega na exposição, uma moça dá para a gente um vale-presente, um voucher de desconto de uma loja que tem lá no JK Guatemi, que é a Dry Zoom. Então, é esse voucher aqui, que vale... apresenta esse voucher na loja da Dry Zoom, no piso 1 do Shopping JK Guatemi e ganha R$100 de desconto na compra de joias da coleção do Pequeno Príncipe, acima de R$500. Então, a gente ganha esse voucher e aí apresenta na loja, a promoção vai até dia 30 de abril desse ano, de 2014, apresentando esse voucher ganha esse desconto. E, bom, depois disso a gente chega e tem a entradinha, tem várias salas com vários temas em cada sala. Uma sala é com a história do autor do livro, aí tem outra sala que é as frases, algumas frases do livro Pequeno Príncipe, alguns trechos, né? Tem uma sala lá que é interativa, que você pega uma bolinha colorida, você move assim e tipo umas aves, uns pássaros vão seguindo o seu movimento. E é toda escura, assim, é bem legal. Tem um labirinto lá que eu achei bem legal e quando você acha a saidinha do labirinto, tem uma moça que ela te entrega essa estrelinha e ela pede pra você preencher com o seu nome, seu aniversário, o seu e-mail e, no caso, se você for uma criança com o responsável, o nome do responsável, o e-mail. E aqui atrás ela pede pra você escrever um desejo seu que as estrelas vão levar e podem vir a se realizar. E aí você coloca num lugarzinho de estrelas, que você cola num espacinho lá cheio de estrelas. E eu achei super fofo isso pra crianças também, super legal, né? Que mexe com o imaginário e tal. E é bem legal. Então, chega de conversa e vamos ao vídeo. Tchau. 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 Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, comenta, assistam os outros vídeos que tem aqui no canal, leiam os posts que tem no blog e aqui fica o link pra vocês irem lá. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.